Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí marido É, a gente está partindo para mais um lazer Lazer obrigatório, né? Para quem trabalha direto, cansa Então tem que ter um momentinho de lazer, senão não há quem aguenta, né? E se você estiver nervoso, o que você faz? Vai pescar? Mas você está nervoso mesmo, a gente pesca, né? É isso aí Fui, partiu Então agora a gente vai, ver se a gente consegue pegar uns piauzinhos E a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Bora, estrada fora A gente vai ali numa linha que tem uma ponte Está mostrando a estrada O rio atravessa ali na estrada e a gente consegue pegar uns piauzinhos lá Para a gente colocar no nosso tanque Daí quando a gente quiser comer um peixinho Já tem ali pertinho de casa É só ir pescar em casa mesmo Vai sair o foro aqui Faz parte Quando chegar lá, a gente vai mostrar para vocês Oi pessoal, chegamos aqui no lugar de pescar Estamos aqui em cima da ponte Meu esposo está pescando com o passaguá Para pegar os filhotes Cadê o rio que você já pegou? Pegou para o aquário Filhote para o aquário Colocar no meu aquário Olha lá Quantos filhotinhos Olha que maravilha Quer? Quer venho pegando lá? Vai Vamos lá ver Espera aí mostrar para o povo A traíra pulou ali Os peixes estão pulando ali Ele vai descer lá Tem tuconaré, tem traíra Tem peixe catorro Tem chucurí, jacaré Olha como ele pesca Passa para saguar Pegou? Mais uma levinha Que legal Peixe para aquário Vamos ver Olha quantos É para aquário Tem que ser rápido Para salvar Hoje o objetivo É pegar peixe para aquário Isso é uma maravilha Isso é encantador Para você Olha aí Mostra aí para o povo Para tirar aqui Deixa eu ver O que você pegou? Lambari? Ah tem de tudo Tem filhotes de traíra Tem lambari Tem filhotes Tem todo tipo de peixe Então é isso pessoal E eu vou tentar pescar piau Vamos ver se eu consigo pegar Uns piauzinhos por aqui Aqui em cima da ponte Mas até agora Não consegui pegar nada ainda Vamos lá Estou pescando com massinha de trigo Passaram para o lugar? Vamos Oi pessoal Nossa pescaria Desse lugar aqui já parou Porque eu não consegui pescar No azol Não peguei nada Meu esposo só pescou No passaguá Aquele monte de filhotinho Então é isso Agora a gente vai seguir Talvez a gente vai passar Em um outro local Para pescar lambari Ou ir para casa Onde tá Tchau.